Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vindo pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que tenho, pode-se levar no veio de tuas mãos. Mas deixe-me apenas o meu coração, porque foi de onde você pôs as mãos e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a virtude do Altíssimo Glória. Olá, meninas. Olá, meninos. Aqui é Thelma, do ateliê da vovó Thelma Regina, passando para mostrar mais alguns barradinhos. Musa inspiradora, como sempre, Damiana Silva. Se vocês gostarem do meu conteúdo, deixe seu like, se inscreve no meu canal e deixe um comentário. Tchau!